Ele tá na boca do povo, vai estourar de novo E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Bota, basta lá, respeita meu prefeitão Ele tá na boca do povo, vai estourar de novo E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Bota, basta lá, como é que é? Tá na boca do povo e chorou e não tem jeito Tá na boca do povo e chorou e não tem jeito Tem que respeitar quem vai ganhar, é meu prefeito Tá na boca do povo, chama, chama Tem que respeitar quem vai ganhar, é meu prefeito Tá na boca do povo e chorou Tem que respeitar quem vai ganhar, é meu prefeito Bota na pegada, meu requeiro Olha o swing da pegada Tá rebateando de jantos, mas o requeiro é metade Caio da mídia Ele tá na boca do povo, vai estourar de novo E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Bota, basta lá, respeita meu prefeitão Que ele tá na boca do povo, vai estourar de novo E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Bota, basta lá, se liga Tá na boca do povo e chorou E do lado de lá, tem que respeitar quem vai ganhar, é meu prefeito Tá na boca do povo e chorou E do lado de lá, tem que respeitar quem vai ganhar Tá na boca do povo e chorou E do lado de lá, tem que respeitar, tem que respeitar Caio da mídia A perrada de veré é que o radeiro volta quente E o safaneiro toca Oi bebê, o radeiro volta quente E o safaneiro toca E o safaneiro toca O rasteiro de veré é que o safaneiro toca E o safaneiro toca E a perrada de veré é que o radeiro volta quente E o safaneiro toca E o safaneiro toca E a perrada de veré é que o radeiro toca E a perrada de veré é que o radeiro toca E a perrada de veré é que o radeiro toca E a perrada de veré é que o radeiro toca E a perrada de veré é que o radeiro toca E a perrada de veré é que o radeiro toca E a perrada de veré é que o radeiro toca Eu gostei do solinho Quebra tudo, meu barbinho! Meu sanfoneiro de ouro d'água do pó! Música Amanheceu e eu sozinho aqui no maçadal da morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo, respondeu que pena Pena mesmo que você, que não está aqui do meu lado Pena mesmo que você, por que coração? Eu lembro o baladeste, mas eu não tinha casa, mas ainda nem dinheiro E eu pedi pros seus pais pra casar com você Ele falou que não aceitava o radeiro E vem, amor, vai lá que vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu largo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu largo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu largo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu largo o dia inteiro Amanheceu, e eu sozinho aqui numa saudade da morena Tô lançando eu Mandei mensagem e eu te amo, eu falei que pena E pena mesmo que você E não está aqui do meu lado E pena mesmo que você Não saiba da garupa do meu carro Fala que eu lembro o baladeste, mas eu não tinha casa, mas ainda nem dinheiro Eu pedi pros seus pais pra casar com você Ele falou que não aceitava o radeiro E vem, amor, vai lá que vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu largo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Amor, vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu largo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu largo o dia inteiro E leva a gente, mas eu largo o dia inteiro E leva a gente, mas eu largo o dia inteiro Caio da Pítia Balei meu rosto nas águas sagradas da pia Hoje eu tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levo a pira-cama, tomei meu gama E um beijo, bora, bora da bordela E tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite nas crianças, eu moro e na mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite nas crianças, eu moro e na mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé Ai, meu bem Descendo e trabalhando, esse é o rei das arquejadas do Brasil A Vivi Aluaz do meu Piauí Olha o Marcelo Portão Balei meu rosto nas águas sagradas da pia Hoje eu tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós, a nossa juni Hoje eu levantei da cama, tomei meu gama Eu beijo nasci E tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal A vida é de boa, não precisa de muito Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite nas crianças, eu moro e na mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite nas crianças, eu moro e na mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Toca mais uma meu filho Só quem tá bebendo e só quem tá solteiro Cadê as mulheres solteiras do Piauí, tá aí, tchau Foda, mano Caiu da pílpia Nascei a noite pesando e quase que não Virada, 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 sentando Não abençoou, não senta, senta, sarra, sarra E eu estava sem contato e lá é assim, amor Pai, vai, passei a noite pesando e quase que não Vem, ela bater, vai, da porra Não adençoe, não senta, sarra, sarra E eu estava sem contato e lá é assim, amor E jogava o flow da Patai, Patai, Patai Olha a Patai, 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 Patai Olha a Patai, Patai, Patai Olha a Patai, 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 Patai Será que é sem amor? Vai, vai, olha a Patai, Patai, Patai Passei a noite pensando E quase que eu não me volava Lira lá na cor, ela senta não vai vencer Você tá sarra, sarra, joga e sei cantar E lá tá sem amor Passei a noite pensando E quase que eu não me volava Lira lá na cor, ela senta não vai vencer Você tá sarra, sarra, joga e sei cantar Hoje ela tá demais, hein? Vai descendo e trabalhando, chava Eita minha galera Toca mais sucesso Sucesso, rei barqueiro, safado, é vida do mundo Passou meu jeito, matuto, meu estilo bruto Minhas mãos falejadas já esprengam tudo Eu sou um raqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado E bem desajeitado O meu cheiro é do galho E meu amor é meu cavalo Só lado montado e bem vida Sou a galera que gosta de maquejana E se a boiada não te incomoda Montar o meu cavalo agora E tem mundo pra lá durar fora O meu lixo não é fogo Mas o meu amor é mundo E bem vida ao meu mundo De cavalo e doiada Vem ser minha vaquerinha E me ver de vaquejana E me ver de vaquejana Gaio da Mítia Eu sou meu jeito padrão O meu estilo é bruto As minhas mãos falejadas já esprengam tudo Eu sou um raqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado E bem desajeitado O meu cheiro é do galho E meu amor é meu cavalo Só lado montado E bem vida ao meu amor Suemira! Oi, se a boiada não te incomoda Montar o meu cavalo agora E tem mundo pra lá durar fora E bem vida ao meu mundo O meu jeito é machuto O meu lixo é fogo Mas o meu amor é mundo E bem vida ao meu mundo De cavalo e doiada Vem ser minha vaquerinha E me ver de vaquejana E me ver de vaquejana Ei, é o rei da zaquejana Caio da mídia Eu não mudei de idade Mas de terra contra Eu só estou de ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa Olha aqui quem nunca passou Eu me apaixonei Impedidamente E o que eu sei Só quem tá feliz vai cantar com o rei vaquerê Mas tem nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço O nosso apartamento E sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade O nosso telefone Nosso endereço O nosso apartamento E sabe aquela igreja Eu Oh, garçal Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, bebê, vamos jovem Olha, olha, olha Agradecer a presença aí Toda equipe do Bramengo e Júlio Viana Galera massa do forró, hein Vai, meu filho Bebê, vamos jovem É um rei jaqueiro E aí Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada E tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa E nós somos dois tristes E nunca serão felizes Quem tá apaixonado Vamos cantar comigo Quem tá do meu lado Não atua mais Eu sei que eu conheço gente Ensina mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz, beijado e liga E a gente só briga Briga, briga E briga, briga Eu tô com a sensação Que eu sou de errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Eu conheço gente Que fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz, beijado e liga E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga E pra mim já deu Olha o Jardim Eu sei de rei todo mundo feliz Tô esperando aquela galinha até hoje Desde quando eu falava em São Paulo Ele me comeu pela galinha Esperava que sai Olha o Jardim Olha o Jardim Caio da Pídia Nós somos dois de ti E que nunca serão Nunca serão felizes Atenção, meu Piauí Meu Piauí Tô com a sensação Que eu sou de errado Quem tá do meu lado Tô com a mão macho Virando na boca do linda Seu asmone Isso não me engana estar Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz, beijado e liga E a gente só briga Briga, briga, briga Briga Eu tô com a sensação Que eu sou de errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz, beijado e liga E a gente só briga Briga, briga Briga, briga E pra mim já deu Eu sei de ver tudo Bata com força Que sai som É o rei do rádio 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 Um pouco safada Eu vou ler um bebê pra gente zerar lá em casa E vai ter valência bebida e um pouco só E a nossa senhora se pega bem forte E se gostar da vida a gente vai fazer Traga esse dado pra cima e deixa ele esconder E eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica adequado pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica adequado pra mim E se cair no um É tapa no bumbum E se cair no dois E fica parecoso E se cair no três Te pega outra vez E se cair no cinco E tu fica agulha E se cair no seis Tudo outra vez E se cair no seis Vai, Júlio! Tudo outra vez! O bebê fala que cadê você? Eu tô com a proposta Aqui pra te fazer É diferente Um pouco safada Deu boleio E aí, amor! Isso! Vai ter malice O bebê tem um pouco de sorte Já sabe que a nossa senhora se pega bem forte E se gostar da vida a gente vai fazer Alô, Manoel Porteiro! E eu vou jogar no dadinho E quando cair Roda-me se parar no quarto Fica adequado pra mim Eu vou jogar no dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica adequado pra mim E se cair no um É tapa no bumbum E se cair no dois E fica parecoso E se cair no três Eu te pego outra vez E se cair no cinco Vem tu ficar comigo E se cair no seis Tudo outra vez E se cair no seis Tudo outra vez Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Voltar, voltar Vamos deixar de ser ex É como essa outra vez Arruma tua mala Volta pra mim Caio da mídia O amor que a gente faz E ninguém desse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex É como essa outra vez Arruma tua mala E voltar E voltar pra Mais uma do DJ Por que não volta? Ai meu coração Por que não volta? A turutu O jeitinho O deixou Por que não volta? Por que não volta? Por que não volta? A turutu O jeitinho O deixou O jeitinho O jeitinho O jeitinho O jeitinho Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Pega o tarot é rolê E vai ter vaquejada lá no círculo Eu tô voltado e não ligado até eu nem amanhecer Embora que eu tô pronto, vou embora puro oitá Hoje a noite promete, a missão não é fará Porque eu tô solteiro e não roubando a ninguém Na minha condição eu vou pegar você também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Embora eu voar, embora eu voar Chama, chama Chama, chama Chama, chama Olha mais um Filipe, semana já tá cimando E a mensagem chegou, pega o celular de rolê Vou bater vaquejada lá no sítio Eu tô com o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto para aproveitar Hoje a noite promete a missão não é falha Porque eu tô solteiro e não roubendo a ninguém Na minha coração eu vou pegar você também Bora, 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 bora Bora, 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 bora E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando E aqui na tela parece que tá chamado Já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhar a sua vida Retorna a minha ligação perdida Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atingue o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer É o reino aqui Eu tô no meu Piauí Eita, meu prefeito, onde é o porteiro? Caio da Bíblia Para quem não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece E pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Olha, perdoa o amor E se atrapalhar a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te Abre o coração e vem cantar com o rei barqueiro aí Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Amor, o que é que custa você me dizer alô? Amor, o que é que custa você me dizer alô? Amor, o que é que custa você me dizer alô? E aí E aí E aí